É o Elíptido de Mandela Ela tá na onda muito louca Jogando a chata nos moleque Quem mandou usar o lance ela dá DR Ela tá na onda muito louca Jogando a chata nos moleque Quem mandou usar o lance ela dá DR G-H-7 que falou, convoca elas, é o homem que falou, tá bom? Convoca elas Vem pro baile de favela, vem curtir com a Pepeca Vem pro baile de favela, vem curtir com a Pepeca Vem pro baile de favela, vem curtir com a Pepeca Esse é o G-H-7, respeito, respeito o homem Vem, 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 não, essa não Ela tá na onda, muito louca, jogando na chanta, nos moleque Quem mandou usar o lança lá da ZL? Quem mandou usar o lança lá da ZL? Ela tá na onda, muito louca, jogando na chanta, nos moleque Quem mandou usar o lança lá da ZL? G-H-7 que falou, convoca elas, é o homem que falou, tá bom? Convoca elas Vem pro baile de favela, vem curtir com a Pepeca Toma, 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 toma Tchau, tchau.